O que é o Ministério da Agricultura? O que a Agricultura vai fazer, inclusive a partir dos documentos e planilhas que foram apuradas ao longo do cumprimento dos mandatos de busca e verificando alguma impropriedade nesses produtos que serão comunicadas ao Ministério Público haveria retirada eventualmente desses lotes. O que é o Ministério Público? O Ministério Público? O Ministério Público? O Ministério Público?